A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, mais um momento de estudo, mais um momento de reflexão com esse nosso querido amigo Paulo de Tarso, porque Paulo, com a vida dele, ele se torna um grande professor. A cada ato da vida do Paulo, nós podemos também falar, eu consigo, o Paulo conseguiu, eu também consigo. Porque muitas as vezes, nós falamos assim, puxa vida, Jesus está tão distante, quem sou eu? Embora Jesus tenha falado o que é? Brilhe a vossa luz, o que eu faço vocês podem fazer e muito mais. Também nos colocando nesta condição de chegarmos à perfeição. Mas, muitas as vezes, o nosso lado pessimista, a gente acha que é tão distante a caminhada que às vezes desanima. Então, tem os exemplos dessas pessoas, como Paulo e tantos outros anônimos, que vêm justamente fortalecer cada um de nós nesse momento de decisão. E hoje eu trouxe também mais uma curiosidade, porque nesse primeiro capítulo, vem descrevendo muito bem Corinto. E o Haroldo Dutra, ele tem uma entrevista que foi em cima dos 70 anos do livro Paulo e Estevam, que foi em 2002. E ele, que é um estudioso, ele que sabe alguns detalhes dos bastidores desse livro, nessa entrevista ele vem contando algumas situações. Então, eu trouxe aqui um pedacinho da gravação dele, para que a gente veja a influência do livro Paulo e Estevam na história, além da doutrina espírita. Por exemplo, na arqueologia. Porque no livro Paulo e Estevam, o Emmanuel já descreve Corinto, com as suas ruas suntuosas, que ninguém conseguia entender o que ele estava querendo dizer, no primeiro momento apenas como uma figura de linguagem. Mas eu vou deixar para o Haroldo dar a notícia, o que essa descrição de Corinto realmente tem a ver com a arqueologia. E é interessante, porque o Kardec, ele sempre falou o quê? Quando a ciência comprovar alguma coisa diferente da doutrina, que fique com a ciência. E nós estamos vendo cada vez mais a comprovação da ciência. Seja lá de qual área da ciência. Mas a ciência está sempre descobrindo, está sempre informando coisas, que a doutrina espírita já está um pouco à frente. Então, eu vou colocar aqui para vocês um trecho desta entrevista, que está disponível no YouTube, com o título 70 anos do livro Paulo e Estevam. Não bastasse essa beleza da obra, o encanto que é o romance Paulo e Estevam, a quantidade de informação sobre cristianismo primitivo que há na obra. É assombroso. Qualquer pesquisador que compara as informações são o livro Paulo e Estevam. Com os últimos 300 anos de pesquisa bíblica, incluindo hoje, vai se espantar. Emmanuel traz dados, traz revelações nessa obra, que somente agora a pesquisa, que somente agora a pesquisa arqueológica está descobrindo. Há historiadores que estão descobrindo fatos, que já estavam no livro Paulo e Estevam há 60, 70 anos. É notável. Então, tem revelações arqueológicas e históricas, por exemplo. Históricas, geográficas, culturais, linguísticas. É de uma sofisticação a obra, só que ele esconde essas informações no enredo. Ele vai contando a história e você não percebe que ele está dando dados. Você poderia dar um exemplo de uma descoberta arqueológica que foi comprovada através desse romance? Tem uma que é sensacional. Nós entramos em contato, Marco Paulo e eu também, com um arqueólogo que chefiava a expedição arqueológica na cidade de Corinto. No início do livro Paulo e Estevam, o Emmanuel fala que as ruas de Corinto eram suntuosas. E esse chefe da expedição arqueológica em Corinto acabara de descobrir, há uns, alguns anos atrás, que as ruas de Corinto eram de mármore. Então, é um dado que ele coloca ruas suntuosas, você não imagina, acha que ele está usando um artifício literário. E a descoberta arqueológica, agora recente, mostra que as ruas eram de mármore. Nós temos um dado linguístico, por exemplo, quando ele fala que Paulo, depois de ser preso, quando ele é preso em Jerusalém, é confundido lá com um anarquista egípcio, ele profere um discurso em hebraico. E todos os judeus que estavam acompanhando ficam impressionados, porque não era comum alguém se expressar em hebraico. Somente hoje, nos últimos 30 anos, as pessoas têm a ideia de que o hebraico, na região da Palestina, era uma língua de intelectuais. A maioria do povão falava o aramaico. O aramaico de Jerusalém e o aramaico da Galileia, dois dialetos muito parecidos, mas aramaico. O hebraico, somente aquelas pessoas que tiveram acesso a uma educação formal e que eram intelectuais. Portanto, ao falar em hebraico, ele revela que era um homem letrado, que era um intelectual. E aí todo mundo fica em silêncio, fica espantado, porque não imaginavam que um prisioneiro aparentemente vulgar pudesse dominar uma língua intelectual. Muito interessante, né? Essas informações, mostrando que este livro, como nós já escutamos em programas passados, ele poderia receber um prêmio Nobel de literatura pela maneira que foi escrito, pela riqueza como foi escrito. E essas informações que a ciência está comprovando agora, fatos narrados no livro Paulo Estevam. Isso mostrando os espíritos, trazendo para nós dos arquivos da espiritualidade, os fatos, os acontecimentos, as passagens que aconteceram naquela época. E eu recomendo também os livros da Amélia Rodrigues, que vem falando de várias passagens de Jesus, que muitas vezes a gente sabe da passagem, mas a gente não sabe o que aconteceu depois. Por exemplo, lembra da passagem da mulher adúltera? que os judeus foram ali e perguntaram a Jesus o que deveria fazer com aquela mulher adúltera. E Jesus pergunta o quê? O que está na lei? O que a lei diz? E aí falaram, olha, está na lei que ela deve ser apedrejada. E Jesus, com aquela sabedoria imensa, ele ensina como? Dizendo o quê? A tira a primeira pedra, quem nunca pecou? E ele olha para a mulher e fala, vai e não peques mais. E a gente fica sem saber, ela foi para onde? Ela voltou a errar? Ela se melhorou? O que aconteceu com ela? Então, esses livros, que esses autores espirituais vão buscar nos arquivos da espiritualidade, os acontecimentos, os fatos, vêm narrando para a gente o que aconteceu com ela. Então, um dos livros da Amélia Rodrigues mostra para onde a mulher adúltera foi, o que aconteceu com ela, o que aconteceu com o camarada lá que era o marido dela, com algumas pessoas que queriam apedrejá-las. Então, nós precisamos ficarmos atentos a esses livros e a essas histórias para que essas histórias toquem o nosso coração e sintamos motivados também para mudar. Então, voltando no meu livro aqui, Paulo Estevam, no meu livro, a página 19, no capítulo 1, nós voltamos agora para Corinto, aquela praça onde tinha aquele velhinho chamado Joshebebe, que vem a ser o pai do Gesiel, que futuramente se transformará, trocará de nome e será o Estevam. Ele está sendo humilhado pelos romanos que chegaram à cidade no primeiro momento com a missão de colocar ordem, mas como eles tinham um líder que era um homem covarde, era um homem indigno, era um homem corrupto, por certo também os seus soldados, a sua equipe, também era corrompida, e ele está passando por situações de grande humilhação. Então, Emmanuel vai descrevendo essa cena com as palavras, profundamente humilhado e presa de angustiosos pensamentos, o velhinho buscou recolher-se ao lar, onde se aconselharia com os filhos muito amados, em cujo afeto encontraria, de certo, a necessária inspiração. Então, os filhos muito amados, aqui no caso, é o Gesiel e Abigail. E o Emmanuel continua, sua modesta casa não demorava longe e, ainda à distância, acabrunhado, entreviu o singelo e pequenino teto do qual fizera a edícula do seu amor. Presto enveredou na trilha que terminava na cancelinha tosca, quase afogada pelas roseiras de Abigail, a exalarem forte e delicioso perfume. As árvores verdes e copadas espalhavam frescor e sombra, que atenuavam o rigor do sol. É interessante, ele descrevendo essa cena da natureza, para que, quando a gente for ler, e o autor descrever uma cena como esta, que a gente monte essa cena na nossa mente, porque isto faz parte de uma assepsia mental, quando nós vamos construindo as cenas na nossa mente. Então, muitas pessoas falam assim, ah, eu vou ler e daqui a pouco começa a descrever uma cena muito longa. Isto é muito importante. Primeiro, para trabalhar a nossa ansiedade. para a gente lendo, chegando na cena. Para a gente lendo agora e chegando na casa dele junto com ele. Como é que era aquela casa? Como é que era o jardim? Está falando das roseiras da Abigail. E isso também passando um recado para nós. Quais são as plantas que você tem na sua casa? Qual é a harmonia da natureza que está na sua casa? hoje em dia está tão fácil cultivar determinadas flores, orquídeas, plantas dentro de casa trazendo uma determinada harmonia, trazendo a natureza e muitas as vezes nós falamos assim, é que eu não tenho tempo de molhar planta, de cuidar de planta e a casa às vezes fica morta sem a beleza da natureza, sem a presença da natureza na nossa casa. então, nós precisamos ir mudando a nossa perspectiva e trazendo o belo para o nosso dia a dia. Começar a gostar de plantas, cuidar de plantas, porque isso na verdade nós vamos fazendo nesse momento uma limpeza mental, quando nós vamos nos identificando com as plantas. E aí ele continua, uma voz clara e amiga chegava de longe aos seus ouvidos. O coração paternal adivinhava, àquela hora Gesiel, conforme o programa por ele mesmo traçado, arava a terra, preparando-a para as primeiras semeadoras. A voz do filho parecia casar-se à alegria do sol, à velha canção hebraica que ele saía dos lábios quentes de mocidade era um hino de exaltação ao trabalho e à natureza. Os versos harmoniosos falavam do amor à terra e da proteção constante de Deus. O generoso pai afogava a custo as lágrimas do coração. A melodia popular sugeria-lhe um mundo de reflexões. Não havia trabalhado a existência inteira? Não se presumia um homem honesto nos mínimos atos da vida para jamais perder o título de justo? Entretanto, o sangue da perseguição cruel ali estava a pingar-lhe a barba veneranda sobre a túnica branca de qualquer mácula que lhe pudesse atormentar a consciência. ainda não transpuseram o cercado rústico da casinha humilde quando uma voz cariciosa lhe gritava assustadiça e veemente pai, pai, que sangue é esse? Uma jovem de notável formosura corria a abraçá-lo com imensa ternura ao mesmo tempo em que ele arrancava o cesto das mãos trêmulas e doloridas. Então, nessa cena estão sendo apresentados para nós mais dois personagens que é o futuro Estevão que é o Gesiel e Abigail e veja como esse pai descreve esse filho e essa filha. Será que nós ao descrevermos os nossos filhos nós poderíamos descrever com esta estas essas palavras doces esse carinho todo gerado de fato pela amorosidade do espírito não apenas por ser o filho dele mas pelo Gesiel ser quem é pela Abigail ser quem é será que nós seríamos reconhecidos pelos nossos pais também dessa forma como nós sendo amorosos como nós sendo espíritos com afinidade porque é interessante que quando Jesus fala de amor ele diz para amarmos os inimigos para amar o próximo como a nós mesmos mas com relação aos pais eu acho que Jesus sabia que teriam casos muito complexos e ele fala honrar pai e mãe mas o nosso objetivo sempre primeiro honrar mas sempre é ter essa preocupação preocupação no sentido de objetivo de despertar em nós o amor pelos nossos pais mesmo que no momento que nós tivemos uns pais complicados mas foram os pais que deram a oportunidade para a gente nascer e não é fácil reencarnar então vamos honrá-los mas vamos também pensar sempre na possibilidade que os nossos pais possam ver em nós o esteio possam ver em nós um afago o porto seguro de poder chegar em casa e saber como ele aqui descreve esse abraço de imensa ternura então quantas vezes nós temos abraçado os nossos pais os nossos filhos com imensa ternura e o Emmanuel continua aqui na página 20 falando agora vai apresentar Abigail Abigail na candidez dos seus 18 anos era um gracioso resumo de todos os encantos das mulheres da sua raça os cabelos sedosos caíam-lhe em anéis caprichosos sobre os ombros emoldurando-lhe o rosto atraente num conjunto harmonioso de simpatia e beleza no entanto o que mais impressionava no seu talhe esbelto de menina e moça eram os seus olhos profundamente negros nos quais intensa vibração interior parecia falar dos mais elevados mistérios do amor e da vida e ele descreve aí dessa forma muito poética né que os olhos falam como tem algumas músicas que carregam a frase os olhos o espelho da alma que a gente perceba como é que é o meu olhar quando nós chegamos em algum lugar o nosso olhar é percebido quando nós olhamos para alguém nós transmitimos a ternura nós temos essa ternura para transmitir porque olha que coisa linda uma pessoa ser reconhecida pela ternura do seu olhar então vamos nos tornar ternos para que a nossa ternura possa ser visível através dos nossos olhares para que cada um de nós também seja reconhecido pela ternura que carrega no coração porque é tão linda essa cena então porque não nos esforçarmos para que essa cena também aconteça conosco alguém descrever o nosso olhar dessa forma com tanta ternura percebam que esse livro nós podemos ter ensinamentos a cada instante porque quando a gente até já fez aqui a pergunta do livro dos espíritos quando Kardec pergunta para os espíritos o que é necessário o que precisa fazer para evoluir nesta vida e os espíritos respondem conhece-te a ti mesmo então estudando dessa forma cada personagem como cada personagem é reconhecido para a gente também se conhecer para a gente também querer seguir os passos da Abigail do Gesiel e assim termos o objetivo de nos tornarmos pessoas melhores então nesse encontro Emmanuel narra o encontro dos dois onde ele o velhinho fala filhinha minha querida filha e em breve dava conta de todas as ocorrências e enquanto o velho genitor banhava o rosto contundido na infusão balsâmica que a filha lhe preparara cuidadosamente Gesiel era chamado a enterar-se do acontecido o jovem Gesiel acorreu solícito e pressuroso abraçado ao pai ouviu-lhe o desabafo amargo palavra por palavra nessa frase ouviu o desabafo amargo palavra por palavra tem um grande ensinamento aqui toda vez que formos escutar alguém que a gente escute palavra por palavra que a gente não atropele ninguém que a gente não deixe ninguém desesperado para falar alguma coisa conosco porque na ansiedade de achar que nós vamos interromper a cada momento vamos sempre procurar deixar quem quer que fale conosco o tempo que precisar para falar porque quando a gente escuta palavra por palavra mesmo aquela pessoa que muitas as vezes quer até nos agredir quando ela percebe que ela está tendo tempo de falar palavra por palavra só por este motivo ela se desarma um pouco faça experiência uma vez lá no abrigo nós tivemos uma situação lá e veio uma pessoa uma mãe muito aflita ansiosa muito estressada agressiva e ela foi falar conosco e eu combinei o seguinte falei olha gente vamos deixar ela falar e quando ela acabar de falar nós vamos ficar calados um tempo porque se ela quiser repetir a história ela repete porque nós somos assim né quando a gente vai reclamar alguma coisa a gente fala uma vez aí fala segunda fala terceira e a gente vai repetindo e é importante as vezes a gente deixar alguém repetir porque gasta aquela emoção gasta aquela aflição e ela cansa então combinamos assim e ela chegou muito aflita ela começou a falar 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 ninguém interrompeu quando ela acabou de falar ela recomeçou ninguém interrompeu quando ela acabou de falar ela recomeçou mas dessa vez mais tranquila usando as palavras com moderação quando ela acabou ela pediu desculpas pelo vexame que ela estava causando então isso foi uma experiência muito positiva que nós tivemos e eu recomendo para qualquer um de nós também fazer esta experiência e fica aqui esse ensinamento do Emmanuel descrevendo essa cena que onde o pai estava muito aflito mas que esse filho escutou todas as suas aflições palavra por palavra então vamos dar tempo para que as pessoas quando falam conosco elas se sintam confortáveis com o tempo falando palavra por palavra muita paz a todos você ouviu na rádio rio de janeiro ensinamentos de paulo de tarso com berenice lima o e o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL